Um inscrito aqui do canal recentemente recomendou para que a gente trouxesse o vídeo de instalação da lineage 14.1 no nosso querido Galaxy Grand Prime Duos, ou seja, a gente vai poder ter o Android 7.1.2 no Grand Prime. Eu espero que você goste do conteúdo, se você gostar deixa o like, se inscreve e roda a vinheta porque o conteúdo de hoje está show de bola. Oi galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal EDTutoriaisBR, o seu canal de tecnologia e informação. Hoje galera, como o vídeo anterior a respeito de instalação da lineage 13 no Galaxy Grand Prime Duos, teve um bom engajamento, a galera gostou bastante, inclusive até um inscrito aqui do canal me motivou para me trazer o vídeo de instalação e teste da lineage 14.1 no Galaxy Grand Prime, beleza? Hoje vai ser a respeito disso, mas se você tiver um Grand Prime versão G530H, G530M, enfim, vai estar aqui também na descrição para você fazer o download e a instalação, beleza? Você faça o download do arquivo, tá? E é importante que você faça, que é o download da ROM, tá? Que é a 14.1, a versão da lineage e vai estar os Open Gaps, a versão mais recente de hoje, no dia 14 dos 7, beleza? E que você faça um backup dos seus arquivos, importante que você não queira perder, tá bom? Bom, agora o que nós vamos fazer? Você vai desligar seu aparelho, no meu caso o meu já está desligado aqui, certo? Você vai passar aí a custom ROM anteriormente, logo aí para o seu cartão de memória ou para a sua memória interna, certo? O procedimento é o mesmo da lineage 13 que eu ensinei no vídeo anterior, então se você quiser, com mais detalhes, é só você assistir o vídeo, vou estar deixando na descrição. E se você não tem um TWRP, é só assistir o vídeo que vai estar aparecendo aí no card, eu vou estar deixando na descrição também. Vamos entrar aqui agora no modo de recuperação, né? Eu mostrei no vídeo também a respeito de como a gente entrar no modo avançado aqui, de reinicialização. Lá na área de trabalho é só você apertar aqui, vai aparecer lá em reiniciar, no modo de recuperação, no modo de software, enfim, ou reiniciar normal. Se você utilizar aquele método, está valendo também. Mas nesse caso, eu vou estar mostrando aqui como fazer por aqui, tá? A gente clica primeiro no botão mais, no botão home, claro, com o aparelho já desligado. E depois, no power. Quando aparecer a logomarca da Samsung, você solta o power e fica com os dois ainda pressionados, um mais um, até entrar no TWRP. Entramos aqui no TWRP. O que nós vamos fazer agora é clicar em apagar a memória. Depois de a gente clicar em apagar a memória, nós vamos clicar aqui em limpeza avançada, certo? Depois de a gente clicar em limpeza avançada, nós vamos escolher as seguintes caixas. Dalvik Cache de Arte, Dados, Sistema e Cache. Nós vamos escolher essas quatro opções. Se você quiser apagar a memória interna do seu aparelho, você seleciona a caixinha armazenamento interno. Mas se você não quiser, você pode desmarcar, não tem problema nenhum. É opcional, mas se você tiver algum arquivo importante salvo na memória interna, você desmarca a opção armazenamento interno, deixa desmarcado, tá? Não precisa marcar cartão de micro SD nem USB OTG, porque aqui o cartão micro SD é o cartão de memória. E USB OTG, se caso você tiver com o pendrive, para poder instalar via OTG aqui, mas não tem necessidade de marcar isso aqui. Depois disso, é só você clicar aqui em deslizar para limpar e aguardar um pouco. Ele vai começar a limpar, pronto. Foi bem rapidinho aí a limpeza das partições do sistema. Depois disso, você vai clicar aqui no botão Home aqui, tá? Bom, depois de a gente ter apagado as partições daqui do sistema, nós vamos clicar agora na aba Instalar. Depois de a gente clicar na aba Instalar, nós vamos escolher o local onde nós colocamos o arquivo. No meu caso, eu escolhi o cartão de memória, mas se você escolheu outro local, como USB OTG ou armazenamento interno, é só você clicar aqui em selecionar armazenamento e você vai escolher onde você deixou. Se você escolheu armazenamento interno, é só clicar aqui. Se você escolheu o cartão de memória, dá aqui. E se você escolheu USB OTG, clica aqui, tá? No meu caso, eu escolhi o cartão de memória, clica em cima de cartão micro SD e dou um OK aqui, tá? Depois disso, a gente vai escolher a Lineage 14.1, que é a ROM. Primeiro nós vamos escolher ela. Depois dela, a gente vai clicar em Adicionar mais Zips e vamos escolher os Open Gaps, que são os Google Apps. É necessário ter a instalação deles, tá? Depois disso, a gente clica em Adicionar mais Zips. E caso você queira o root, né? Já vim com o root já, você escolhe aqui o Magisk, que está na versão 20.4, é a versão mais recente até o dia de hoje, tá? Você clica em cima. Se você não quiser, é só você não clicar mais em Adicionar mais Zips. E agora a gente vai clicar em Deslizar para confirmar o Flash. Agora é só você aguardar a instalação. E agora é só você aguardar o Flash. Já foi feita a instalação da ROM, dos Google Apps e do Magisk, certo? Agora o que nós temos que fazer é clicar aqui em Reiniciar o Sistema. Agora é só você aguardar, ele demora um pouco mesmo para poder começar com o boot. Se ele der uma reiniciada, é normal, tá? É normal ele partir dessa tela e depois ele reiniciar normalmente para poder começar com a inicialização. Beleza? Perceba que ele já começou a bootar aqui na lineage. Agora é só você aguardar terminar o procedimento. É um pouquinho demorado para poder iniciar, então aguarda aí. Pronto! Estamos aqui na lineage 14.1. E estamos com a lineage 14.1 instalada no nosso Galaxy Grand Prime. Vamos testar ela. Vamos visualizar ela aqui. Grade de apps. Magisk já está instalada aqui. Já fez o root, né? Que a gente instalou o arquivo lá, certo? Pronto! Nós estamos com o root feito com sucesso, tá? Vamos estar com o root. Agora vamos sair aqui. Vamos visualizar aqui qual que é a versão do Android. Vamos em configurar. Agora nós vamos arrastar até sobre o dispositivo. O número da versão do Android 7.1.2. E esse é o easter egg da versão do Android 7.1.2. Android no gas. Certo? Se você pressionar aqui, né? Vai vibrar um pouquinho. Vai aparecer aqui um pop-up aqui, né? Não easter egg tão atrativo. Mas enfim... Nós estamos com a versão do Android 7.1.2. E a lineage 14. Com a build do dia 22 de janeiro de 2020. É uma versão bem atual. E é isso aí, galera. O vídeo de instalação foi esse. Depois é só você configurar de acordo com a sua necessidade aí. Instalar a Play Store. Fazer login com a conta do Google. Está tudo funcional, certo? O Wi-Fi está funcionando. Rotação de tela. Lanterna está funcionando tranquilo. Bluetooth está funcionando. Tudo está funcionando tranquilo. Nessa versão. Essas versões são as mais estáveis possíveis, certo? Até apareceu o Bluetooth do carro ali. Agora vamos fazer um vídeo de teste aqui. Para ver como é que estão as coisas aqui. Vamos abrir a câmera. Ela vai pedir uma permissão para você. Você clica em permitir. Toda funcional aqui. Aplicativo de mensagens. Padrãozão. Está funcionando tranquilo. Navegador está funcionando. Tudo tranquilo. O Wi-Fi está funcionando. Vou colocar o Wi-Fi aqui. Pronto. O Wi-Fi está funcionando tranquilo. Tem internet. Vamos testar o navegador. Navegador aí. Abriu tranquilamente. A câmera a gente já testou. Google Play Store. É só você fazer o login com a sua conta do Google. Para você ter o serviço do Google. Certo? Esse procedimento todo mundo sabe como é que faz. Tem os aplicativos aqui padrão. Já veio com o gerenciador de arquivos. Tem o equalizador aqui. Caso você quiser equalizar e customizar o som que saia no seu celular. Tem o aplicativo da calculadora. Tem o aplicativo da calculadora. Todo mundo sabe para que serve. Tem o contato. Tem o aplicativo de e-mail. Uma galeria. Uma coisa boa que vem na ROM aqui. Vem com gravador de voz. Certo? Aqui. E um gravador de tela já embutido no uso. Que é só você usar e customizar. Certo? Todo funcional. Temos aqui também uma disk que a gente instalou. Tem o aplicativo de mensagens. Tem o aplicativo aqui de música. Tem o aplicativo do relógio. Normal aí. Todo mundo está todo funcional. Tem também aqui o telefone. Se você quiser fazer a chamada aí. Está todo funcional. Esse aqui é o aplicativo do X. Já vem todo instalado. Vocês veem que de aplicativo do Google aqui, né? Só veio aqui a Play Store. Você instala o que você quiser. Se você quiser instalar outros aplicativos. Só vemos aqui o necessário mesmo para funcionamento do aparelho. Bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostarem do vídeo, deixe o like. Se você não for inscrito, se inscreve para poder estar ajudando nós aqui no canal. Comenta aqui na descrição qual custom você quer que eu traga aqui para instalar no nosso Galaxy Grand Prime aqui. Tranquilo aqui, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! E até o próximo vídeo. E ato. E ato. E ato. E ato. E ato. E ato. Tchau, tchau.